Você ouve Rádio CMN, 750 KHz, ZYK 642, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. CMN, a Rádio da Família. Música, esporte, notícia e informação. Música, esporte, notícia e informação. Todos os domingos, das 23 às 24 horas, você ouve aqui na Rádio CMN Jovem Pan, a Rádio da Família, o programa Girando a Noite. A produção e a apresentação é de Loureiro Júnior. Música, esporte, notícia e informação. E CMN Jovem Pan Sate, uma questão de amor. CMN Jovem Pan Sate, quando são exatamente agora 23 horas, 23 horas e um minuto. Hoje um programa muito especial, especialíssimo. Hoje nós vamos falar de Francisco Buarque de Holanda. É o nosso primeiro programa especial no Girando, Girando uma Noite, muito, muito legal. Nosso telefone, 3967-60000. CMN, a Rádio da Família. E eu tenho na minha operação técnica aqui, ele, Juninho, Júnior César, Bonavina. E hoje é o especial Chico Buarque de Holanda. Esse você não pode perder. E tem um detalhe muito legal. Está sendo gravado. E se você depois quiser uma cópia, eu vou passar, inclusive, o telefone para você. Tá bom? Vai ter músicas muito legais. Vamos falar da vida do Chico. E eu tenho uma participação aqui no estúdio. Me deixou assim. Está me deixando muito feliz. E que gosta muito mesmo, né, Juninho? Já vamos deixar de fundo a faixa número 2, que é a entrada, é a entrada, a banda, a banda, a faixa número 2 do MD. Que música, hein? Meu Deus. Sabe mais um pouquinho, Juninho. É isso aí, Juninho, Juvena. É um especial muito legal de Francisco Buarque de Holanda. O primeiro especial que estou fazendo aqui na Rádio CMN. E eu estou ao lado de um amigo, um grande comunicador. Esse comunicador, realmente, todo mundo conhece. Você vai ouvir a voz, você vai conhecer. Professor Cassone, Professor Antônio Cassone. Professor, boa noite. Boa noite, Loureiro. Boa noite, Juninho. Boa noite, ouvinte do Giro da Noite. Giro da Noite, né? Girando a noite. Girando, ó. Giro, girando. Gerúndio, participo presente. Gerúndio, participo presente. Vamos rodando. Vamos rodando. Olha, é um enorme prazer estar aqui com você. Nesse prefixo tão prestigiado, nessa tão tradicional emissora. E é a terceira vez que eu entro nesse estúdio. Já estive aqui mais duas vezes. E cada vez que eu entro aqui, é uma nova emoção. Hoje, uma emoção especial. Porque vamos falar de um dos mitos, dos ícones da comunicação musical brasileira, o seu Francisco Buarque de Holanda. E é um dos ícones mesmo, não resta a menor dúvida. E a gente está fazendo uma correção aqui, né, professor? Então, nós vamos falar só, vamos fazer uma breve abertura. Aqui temos muitas novidades a respeito de Chico Buarque de Holanda. Francisco Buarque de Holanda nasceu, nasceu no dia 19, 19, 19 de junho, de junho? Julho. 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 Ah, corrigindo aqui, julho. 19 de julho do ano de 19... E aí, professor? Eu vou falar com o senhor. E aí, professor?